Eu me chamo Igor, eu sou um dos sócios proprietários da Grão do Chefe e eu sou um dos participantes do Comida de Favela. Grão do Chefe, ele iniciou-se a respeito de um sonho da minha mãe, desde nova ela sempre teve vontade de ter um empreendimento de uma cafeteria e na verdade a Grão do Chefe foi uma oportunidade que nós percebemos que faltava dentro da comunidade um empreendimento, uma cafeteria para que trouxesse produtos de qualidade, a partir da comida afetiva da favela, a partir da escolha do nosso prato, que foi o sanduíche, uma releitura de um croque monsier com mortadela ao invés de presuntos. A composição do nosso prato é um pão artesano tostado no azeite, está recheada de cebola roxa, rúcula, mortadela e por cima a gente fez uma cobertura dela com molho branco e queijo mussarela maçaricado. E as minhas expectativas são bem altas em relação àquilo que o Festival Comida de Favela pode também nos oferecer, né? A partir do festival a gente pode aumentar o nosso fluxo de cliente, a gente pode aumentar conhecimento, até mesmo a questão de marketing. Nós queremos convidar você a nos conhecer. Nós ficamos localizados na Avenida Bento Ribeiro Dantas, Bloco 19, Rua do Meio. O nosso horário de funcionamento é de segunda a sábado, de 8h às 7h30, domingos e feriados de 8h a meio-dia. Nós temos um cardápio completo, tem vitaminas, sucos, pães, sanduíches e é uma oportunidade perfeita para você comemorar e se confraternizar com as suas famílias e amigos. Vem conhecer a Grão do Chefe!